Vim TV eleições dois mil e vinte. Nesta sexta-feira você confere um programa especial com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Montes Claros veiculadas do boletim Vim TV Notícias. Fique por dentro das propostas de quem quer governar Montes Claros. Programa especial com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Montes Claros. Nesta sexta às nove da noite aqui na Vim TV onde Montes Claros se vê. Vim TV.